Olha, imagine nós, mulheres, com uma sandália como esta aqui nos pés agora no verão. Vai ser um arraso, né? Com certeza. Aqui na Magali Bolsas, isso aqui é só uma amostra, porque o que tem de sandália, o que tem de calçado, bolsas, eles são fabricantes de bolsas. Então você vai encontrar uma mais linda que a outra. E fora a promoção, qualquer produto da loja, você comprando à vista, você vai ter 10% de desconto, né Sandra? Exato. Nas compras acima de 30 reais? Duas vezes. E nas compras acima de 45? Três vezes. Em três vezes, pra você comprar, pra você se equipar agora pro verão. Agora, que tal uma bolsa como esta aqui por 95 reais? Olha que chique, 95 reais uma bolsa como esta aqui. O mesmo preço nesta preta, que tá lindona, 95 reais. Preço normal 120, né? 95 na promoção. Agora, estas sandálias, olha, tem que ter uma de cada, porque elas são básicas. Dá pra você usar com tudo. 31 reais qualquer uma delas. E olha o acabamento, tá? Classe A, pra você colocar nos pés e todo mundo olhar pros seus pezinhos. Aqui, esta bolsa. O preço, você também não acredita. 30 reais uma bolsa dessa, pra agora pro verão, né? Com verniz. Isso aqui, o que que é? Esse material. Uma espécie de nylon. Um nylon, né? Muito lindona. O mesmo preço desta bolsa, você vai pagar nestas sandálias aqui, ó. Tanto a branca, como a mafinha preta, vermelha. O mesmo preço, 30 reais. E as bolsas tipo Fendi, eles estão com uma super promoção. Qualquer uma destas bolsas tipo Fendi, inclusive as pretas também, quanto? 45 reais à vista. Quer dizer, tem isso e muito mais aqui na Magali Bolsas. De segunda a segunda, eles não fecham nunca. Das 10 da manhã até as 6 e meia. Só vão fechar no feriado do dia 15. 15. Vocês vão votar, né? Exato. Tem que cumprir o dever aí de cidadão. Rua Cunha Gago, 186. Telefone? 212-4817. 212-7898. Magali Bolsas. Daqui a pouco a gente volta com mais. Muitomas. Também.